Nossa, amigado, benção. Benção, benção. Tudo bom? Tudo bom? E esse menino chegou aqui agora? Ah, anda mais eu? Para onde eu vou? Ele vai mais eu? É. Ô seu padre, como tá? A paroca tá boa? A paroca tá boa, graças a Deus tá tudo em ordem. E os casamentos? E os casamentos? Como é que anda? Os casamentos, menino, os casamentos, olha, os casamentos, tá com a gota, viu? Olha, olha, você me diga uma coisa, tem casado muito velho com mulher nova? Ah, Maria, seu mané, olha, e o Antônio Martins tá com a bexiga, e a Alexandria arreda tudo. João Dias, sai do meio, tá com a gota de mulher nova casando só com velho. Só com velho, né? Os velho, pode olhar que os velho tem dinheiro, tem carro, tem mota, e tem terreno, tem dinheiro. Mas menino, é tudo rico, se não fosse, ela não queria não. É, mas também quando for daqui uns dias, seu Benedito, tem viúva rica por todo canto. Ô, caatinga da mulher, por certo, por certo, enquanto eu tava dormindo, veio uma praga, dou a bunda aí pra dentro, e peidou aí, não tem quem aguenta. Se não sair logo, morre, sufocado com a caatinga. Meu chapéu, ia me achar um chapéu, caçar aqui o meu chapéu. Meu chapéu. Olha o que que fizeram, cagaram dentro do chapéu, isso é uma praga, encheram o chapéu de merda. Olha aqui, caatinga, caatinga, o que é, velho? O que é que cê tá levando aí? É água, velho, um que tomou cheio d'água. Água! Sim, hein? Ô, cê! Ô, cê! Ô, cê! Cê tá doido, é, velho? Pra que faz um negócio desse? Doido! Doido tá você, carregando água. Que conversa, velho? Cê quer que tomou que eu ia tomar banho, velho? Não tem água, não. Não pode, velho, vacilar com água, não. Morde o dingo. Que dingo, velho? O dingo, rapaz. Eu nunca tive dingo, não, velho. Sempre fui um moleque esperto. Eu tô falando disso, não. É o mosquito, Kika! Ah, e o que é que tem esse mosquito, seu mané? O mosquito da dingo, que ferrou no povo, dá dor de cabeça, dá dor de barriga, febre, hemorragia, morre e vai ir de sangue, dingo. Kika, é o dingo, o mosquito da dingo. E eu vou trabalhar, vou ver se acho mais água pra derramar. Isso é um feio, pô. Você vai ter que voltar lá no assunto de novo. Fechou o tambor d'água. Menina! Feche sem vergonha! Ninguém! Não tem vontade de eu voltar pra gente. Feche sem vergonha! O que é que eu gostaria de eu matar? Foi você que me derrubou eu feche sem vergonha! Por que é que... O que? Nunca saiu uma queda de moda! Por que eu... Quem me derrubou? Sujou a minha roupa. Eu acho que eu não vou. É mais? Eu derrubei você, se você fez vergonha. Ai que morra! Que baracó é uma boteira! Aí eu vou fazer a minha viagem. Eu agora vou fazer uma moda. Agora que é uma dor. Você está doido? Está pintando com as coisas seras? Você está com a muleta tal? Está com a muleta tal? Pintando com as coisas seras. Só deu tempo eu botar uma bacia d'água na cabeça, velho. Brincando com o que, velho? Por quê? Você não sabe que não pode estar brincando com água, rapaz? Não está vendo? Não dói, velho. Ela brincou de novo. Água é perigo, seu Antônio. É perigoso por quê, velho? Perigoso por do mosquito, seu Antônio. Que mosquito, velho? O dengo. O dengo que vem matando todo mundo, seu Antônio. E dando morragia, dando febre, dor de cabeça, seu Antônio. É o dengo. Eu não quero saber de dengo não, velho. Eu queria tomar. Era o meu, velho. E a água que tinha era essa. Você pega água aí para eu vir de novo derramar. O mosquito da dengue, seu Antônio. Pica no polvo. E o povo adoecendo e morrendo. Eu vou trabalhar agora. Atrás de todo, onde tiver água parada, eu derramo, velho. Sem vergonha. O mundo é sem futuro, velho. Vai caçar, vai caçar. O que fazer? E aí, velho? Endureceu alguma coisa, velho? Endureceu? O que foi, velho? As pernas. É. É pardinha, velho. Eu vou fazer ali assim o resultado do chato de você tomou. E aí, seu Monego? Ó você, Antônio, tá com cara de triste, não cumule tristeza no meu coração, não, que tristeza não é mandado por Deus, não, seu Tônio, tem que tá alegre, seu Tônio, não vai chorar sem precisão, não. Seu Monego, você não sabe nem o que foi que aconteceu com ele, você não sabe nem o que foi que aconteceu com eu. Sei não, seu Tônio. Sei mesmo não, o que foi que aconteceu com você, diga logo que a CPC já tá saindo também. Seu Monego, é porque foi uma praga lá em casa e roubou meu dinheiro todo. Seu Tônio, sabe o que aconteceu com eu também, seu Tônio? O que foi? Seu Tônio... Oi, foi meu dia de sorte, seu Tônio. Oi, você não teve sorte, mas eu, seu Monego, tô com sorte hoje. Pega o que foi que eu ganhei hoje, seu Tônio? Ah, seu Monego, eu não sei não. Você ganhou uma roupa? Não, seu Tônio, ela é aqui. Vem vergonha, velho, tem vergonha, velho safado, você roubou o meu dinheiro, velho safado. Isso aqui é onde eu botei o dinheiro. Eu sabia que eu ia encontrar aqui que você não tem confiança mesmo. Seu Tônio, não foi o que não, seu Tônio? Ei, ei, poridinho, faz da conta no dinheiro. Que dinheiro, seu Tônio? O dinheiro que tava aqui dentro, velho? Ah, não tinha dinheiro não. Isso aí foi que ela a recebi, seu Tônio. Ah, você não recebeu não. O dinheiro tava aqui dentro. Não tinha dinheiro não. Foi eu que ganhei esse presente, rato velho. Ih, não foi você que ganhou o presente. Foi, seu Tônio. Diga lá quanto tá o dinheiro, velho. Foi o seu Zanito que me deu esse presente. Não sei disso não, seu Zanito. Não, não, não. Pô, seu Tônio. O dinheiro, velho. Não tem dinheiro não, seu Tônio. Não tem não, homem. Não tem, eu tô certo, seu Tônio. Eu tô, eu juro, homem. Você escondeu. Foi o dinheiro, velho. Pode dar conta do dinheiro. Minha velha, do céu. O que, mané? Você quer? De cueca estranha é aquela que eu vesti agora. Que cueca? Não tem cueca aí, não, mané. Não, aquela que eu peguei lá no varal, encarnada. Aquela no varal? Aquela estreita. Ela tá me apertando. Aquela ali, mané, minha calcinha, mané. Que eu botei pra enxugar no varal, velho. É a sua calcinha? É sim. É sim. É sim. Eu já vesti. Vou te amanhã. Agora eu sei um dia ou ninguém. Que é pra ninguém nem punhar. Que eu tô com sua calcinha, velho. Alô galerinha boa. Se inscreva no nosso canal. Os bastidores dos humoristas da Serraria. Deixa o seu comentário. Deixa o joinha. E vamos.